Vem Magalenha Rojão Traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô É curtir o verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Tô cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Talando, lando do talando da pretinha Tô cantando essa budinha pra senhora se lembrar Naquele tempo que vivia lá na roça Com uma filha na barriga e outra filha pra criar Vem Magalenha Rojão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coiô Meu dever de verão Vem Magalenha Rojão Traz a senha pro fogão, vem ter teu coração Hoje é um dia de sol, alegria de coiô Meu dever de verão Hoje é um dia de sol, alegria de coiô Meu dever de verão Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri